Há pouco mais de um mês mostramos a intervenção aqui na BR-230, um desvio realizado no lado do bairro de Água Fria. Isso para dar início à obra do viaduto neste local. Hoje a gente fala sobre uma nova intervenção, um desvio também realizado aqui na BR-230, dessa vez no sentido contrário. Aquele desvio inicial foi no sentido João Pessoa Cabedelo e agora Cabedelo João Pessoa, desse lado aqui da Ipasa. Começar com o superintendente da CEMOB, Expedito Leite, para falar sobre essa intervenção. É mais uma etapa desta obra e agora com essa nova mudança, o que é que o pessoal que é motorista, que é motociclista, deve ficar atento? É uma intervenção rápida, a previsão é de uma semana, mas é importante que os motoristas fiquem atentos, porque agora não vai poder passar no acesso aqui que dá na lateral dos correios, para fazer a drenagem pluvial. Então nós vamos direcionar o trânsito para a Avenida Ranieri Masile, Horácio Trajano, saindo ali por trás do Almeidão, para que os motoristas possam ter acesso à BR. Então é muito importante que todos prestem atenção. Nós teremos equipe aqui no local, agentes de mobilidade orientando todo o fluxo, e a gente entende que essa semana, dentro da programação, se não chover, a gente consegue fazer a drenagem aí e liberar o fluxo ao normal. Nesse caso, hoje, não é uma intervenção que se refere a fazer com que isole a BR-230? Não, não, não. Isso é uma obra acessória, que o DR está construindo o viaduto, então essa obra é acessória, é a drenagem pluvial, então não é bloqueio da BR ainda, é apenas um desvio durante uma semana, a previsão, para que a gente possa fazer a drenagem pluvial e depois liberar o normal para poder receber a BR que será bloqueada posteriormente. Essa previsão é justamente quando finalizar essa obra daqui? Isso, essa é uma das obras acessórias, é um conjunto de obra, o porte de um viaduto é muito grande, então existem obras complementares que estão sendo realizadas para poder bloquear definitivamente a BR e assim receber o viaduto. Então, ressalto mais uma vez para o pessoal que transita por aqui, para ter essa atenção a mais durante esse período dessa obra aqui, que deve ser de mais ou menos uma semana. Exatamente, a nossa previsão, junto com a empresa que está fazendo a obra do viaduto em uma semana, aproveitamos essa semana, porque tem um feriado no fim da semana, que é o São João, para ficar muito mais tranquilo o trânsito no local e aí a gente está com essa programação e eu acho que a gente vai conseguir concluir.